Por que estás preocupado? Você já percebeu que sempre que nós caímos nessa cilada e passamos a duvidar de Deus, a desconfiar de Deus, do agir dEle na nossa vida, do poder dEle na nossa vida, do amor dEle, infinito, nós começamos então a ficar extremamente preocupados, ansiosos, abatidos. E Jesus hoje vem ao seu encontro por meio dessa palavra exatamente dizer, não vos preocupeis. Nós nos lembramos daquela outra passagem quando Ele diz, não vos preocupeis, não vos preocupeis com o vosso amanhã, não vos preocupeis com o que bebereis, com o que comereis. Acaso não sou eu que alimenta as aves do céu, que teço os lírios do campo? Sou eu que tenho cuidado de vós, não cai um fio de cabelo da vossa cabeça sem que eu saiba. Isso é palavra de Jesus. Isso é palavra do Senhor. E como é belo estarmos percorrendo este caminho dentro dessa oitava de Páscoa junto com o Senhor? Na segunda-feira o Senhor ia ao encontro de Santa Maria Madalena e dizia, mulher, por que choras? Estou aqui para te consolar. Depois o Senhor que vai ao encontro, então, dos seus discípulos. Por que estáis tristes? Por que estáis abatidos? Alegrai-vos, não tenham medo. Hoje Ele vem ao encontro também dos seus discípulos que estão preocupados aqui, amedrontados. E Ele diz, a paz. A paz esteja convosco. Paz aos vossos corações. Impressionante o poder que há na Palavra de Deus. É verdade que ao longo do dia nós podemos procurar em muitos lugares, nós podemos partilhar com muitas pessoas, nós podemos tentar encontrar respostas, mas é impressionante como quando nós nos dedicamos ali alguns minutos e nos colocamos na presença de Deus. Quando nós buscamos também na Sua Palavra, viva, eficaz, nós encontramos a cura para as feridas que estão ali nos nossos corações. Nós encontramos a paz. Nós nos reorientamos. Nós firmamos os nossos pés. Nós encontramos forças para caminhar. Por que estáis preocupados? Por que? Não, não. A paz esteja convosco. E o Senhor começa, então, a dar provas ali que é Ele verdadeiramente e é o Seu corpo glorificado, o Seu corpo ressuscitado. Ele entrou no lugar a portas fechadas, mas ao mesmo tempo Ele come com os Seus discípulos. É um corpo glorificado. Ele ressuscitou verdadeiramente. Os discípulos podem, então, crer nisso. Nós estamos nos aproximando da festa da misericórdia, essa festa instituída pelo próprio Jesus. Ele confiou essa mensagem à Santa Faustina. E quando nos debruçamos sobre os escritos de Jesus, a Santa Faustina está ali. Narrado. Jesus fala, O que mais fere o meu coração é a falta de confiança nas almas. O que mais fere o coração de Jesus é quando nós não confiamos nEle. Que nós não podemos e não devemos confiar em nós mesmos. Porque a nossa confiança deve estar totalmente no Senhor. E acontece que muitas vezes nós invertemos as coisas. Nós confiamos em nós mesmos. Nós confiamos nos recursos humanos do qual nós dispomos. Colocamos a nossa confiança, a nossa segurança na saúde que hoje temos e amanhã podemos não ter. Colocamos a nossa segurança no dinheiro que é perecível. Colocamos a nossa segurança nas pessoas que hoje estão aqui e amanhã podem não estar. Ou seja, vamos colocando a nossa segurança em coisas que que não nos trazem verdadeira segurança. Nem nos nossos dons, nem nos nossos talentos. Nada. E deixamos de colocar a nossa segurança naquele que é a única e verdadeira segurança da qual nós dispomos. É o próprio Cristo. Então é confiar no Senhor. Confiar na Sua Palavra. Jesus fala, Eu anunciei isso a vocês. Os profetas anunciaram. O Filho do Homem sim sofreria, morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Sou eu. E aqui, gente, nós precisamos da graça de Deus. É Jesus que abre a inteligência dos discípulos para que eles compreendam a Escritura. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu passei muitas vezes de abrir a Palavra de Deus, abrir, com o intento de ler a Escritura, muitas vezes eu não compreendi determinadas passagens. Eu não compreendia. Porque a Bíblia, a Palavra de Deus, não é como um outro livro em que basta ali um certo talento natural, uma certa aptidão para se compreender, para se fazer uma interpretação textual, um teu domínio do português, da língua, não. A Bíblia não é assim. Para que compreendamos a Bíblia, nós precisamos que Deus nos abra a inteligência. E é impressionante como outra vez me debruçava sobre aquela mesma passagem que por tanto tempo eu não entendia e quando eu me deparava diante dela, nossa, como é que eu não tinha entendido isso aqui antes? Porque é preciso uma graça especial de Deus. Ele esconde, Ele esconde daqueles que Ele deseja, enfim, Ele revela aos pequeninos e nós precisamos de uma profunda humildade para poder ler e compreender a Palavra, a Escritura. E nós não podemos fazer isso fora do raio de interpretação da Igreja. Nós precisamos fazer isso auxiliados pelo Espírito Santo, auxiliados pela Igreja. É por isso que eu já aproveito aqui o ensejo e anuncio para você um grande acontecimento que se dará na próxima semana de 17 a 21 de abril. Nós vamos estar vivendo uma semana de formação no Terço do Combate, às 19 horas, o nosso canal no YouTube do Livro à Palavra. Do Livro à Palavra, ou seja, eu convido você a viver uma experiência profunda com o Deus que se revela por meio da Palavra. Na Sagrada Escritura, nós vamos juntos com vocês suplicando a graça o auxílio do Espírito Santo e sob esse raio de luz, a interpretação da Igreja para que possamos compreender a Sagrada Escritura com muita humildade. Então, de segunda a sexta-feira à noite, no Terço do Combate, nós vamos percorrer esse caminho. Eu tenho dito, esse curso, esse aprofundamento é para aqueles que querem acertar na vida. Por que eu digo isso? Porque a Palavra de Deus é a orientação segura. Então, para aqueles que desejam acertar na vida, construir a sua casa, os seus projetos, edificar sobre a rocha, que desejam se deixar orientar por Cristo, pela sua palavra, ou seja, acertar mesmo, fazer as melhores escolhas. Esse convite especialmente para você, de 17 a 21 de abril, no Terço do Combate, às 19 horas. Convido você a fazer a inscrição nesta semana de formação que está aqui no link de descrição deste vídeo, porque o material que será disponibilizado também, todo o material será enviado, mas apenas para aqueles que fizeram a inscrição, que é exatamente as pessoas de quem nós dispomos os dados para que sejam enviados o material formativo totalmente gratuito. Vamos à proclamação da Palavra. Vamos à proclamação da Palavra. Entregando ao Senhor toda a nossa preocupação, toda a nossa aflição, tudo, tudo. E recebendo dele, então, esse fruto, o fruto da sua ressurreição, a paz, a paz. Ele nos comunicou ao longo destes dias a alegria, o consolo. Hoje Ele quer comunicar aos nossos corações a paz. Que a paz esteja em teu coração. O problema continua ali, só que agora Ele não está mais nas suas mãos. Ele está nas mãos daquele único que pode realmente resolver. E por isso o nosso coração então está em paz, porque eu entreguei ao Senhor. e Ele está agindo. Eu confio nele. É essa a palavra. Vamos proclamar com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo São Lucas capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse Por que estáis preocupados? E por que tem desdúvidas no coração? Veja as minhas mãos e meus pés sou eu mesmo. Tocar em mim em vez de um fantasma não tem carne nem ossos como estáis vendo o que eu tenho. Dizendo isso Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse Tem diz aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe o pedaço de peixe assado e ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse Assim está escrito O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação Glória a vós Senhor Filho, filha receba Receba essa paz que emana que brota do coração de Jesus e recomendemos nos entreguemos nos supliquemos a intercessão daquela que é a Rainha da Paz a Santíssima Virgem Maria Rezemos juntos Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Deus abençoe você até o nosso próximo encontro se Deus quiser